E nesse vídeo eu vou lhe mostrar o porquê escolher o Algarve para viver. O Algarve foi escolhido pela revista americana Forbes como um dos três melhores lugares do mundo para se viver aposentadoria. E é claro que com isso atrai muitos dos aposentáveis. E eu vou lhe mostrar o porquê, quais são os atrativos que esse lugar tem que encanta todo mundo. Então, vamos lá! O Algarve fica no extremo sul de Portugal. É uma província histórica que coincide com o atual distrito de Faro. Sendo distrito o nome dado à subdivisão territorial de Portugal, que corresponde aos estados brasileiros. Ele faz limite com o distrito do Alentejo, ao norte, com a Espanha, ao leste e com o Oceano Atlântico, ao sul e ao oeste. O Algarve tem uma região litorânea e uma serra mais ao norte. Sua capital e maior cidade é Faro, que fica localizada na região oriental do distrito, chamada de Sotavento. A região ocidental do distrito, chamada de Barlavento, tem Portimão como maior cidade e centro regional. Estas duas cidades concentram muitas das infraestruturas do distrito, como o aeroporto, universidades, hospitais e até o Autódromo Internacional do Algarve, que sediou, em anos anteriores, os GPs de Fórmula 1 e de Moto Velocidade de Portugal. Você pode chegar ao Algarve através do aeroporto, pelas rodovias e ferrovia. O aeroporto de Faro é o terceiro mais movimentado do país e tem voos para vários destinos portugueses e de outros países europeus, pois o Algarve é um dos principais destinos de veraneio europeu. Vir para o Algarve de trem ou comboio, como se diz aqui em Portugal, é uma boa pedida. Há várias opções de horários a partir de Lisboa, pela Empresa de Comboios de Portugal, a CP. Chegando do norte, há um ramal ferroviário que segue no sentido leste-oeste e atende a maioria das cidades litorâneas. Os acessos rodoviários ao Algarve são através de autoestradas, que são mais rápidas e pedagiadas, ou por estradas nacionais, mais sinuosas e livres de pedágio. Vindo do norte, há a A2, que é a autoestrada, a IC1, que é o itinerário complementar do litoral, que liga várias cidades litorâneas, de norte a sul do país, e há várias Ns. Vindo da Espanha, há a A49, que é a autoestrada espanhola, que se liga à A22 portuguesa. A A22 é uma autoestrada que cruza o litoral Algarve, de leste a oeste, e deve-se ter atenção que, para ser utilizada, o veículo deve ter um TAG da Via Verde, ou alguma coisa equivalente, pois ela possui apenas pedágios eletrônicos automáticos. Não há cobrança manual. Assim, não é incomum motoristas desavisados que não possuem este TAG serem multados ao circular pela rodovia. Para quem não tem o TAG, a opção é a utilização da N125, não pedagiada, mas que corre ao sul, paralelo ao A22. Há muitos ônibus ou autocarros, como são chamados aqui em Portugal, que ligam o Algarve com outros destinos portugueses e de outros países. Um dos motivos pelo qual eu e a minha família escolhemos o Algarve para viver foi o clima. Um dos melhores da Europa. Aqui faz 300 dias de sol por ano. Maravilhoso. Outras cidades litorâneas têm o clima próximo ao daqui, mas as cidades serranas, como Monchi, que fica ao norte, são mais frescas e arrisco dizer que as temperaturas por lá estarão mais ou menos uns 3 graus mais baixas que por aqui. Ah, eu sou grata por viver no Algarve, você já sabe. Os dias são ensolarados e as praias no verão me enchem de energia e a segurança permite que possamos aproveitar tudo com muita despreocupação e liberdade. Portimão, onde moro com a família, tem um pouco mais de 60 mil habitantes. Um que de cidade pequena, porém, muito mais estruturada que uma cidade de mesmo porte brasileira. Por aqui se tem boas escolas, shopping, cinemas, teatro, estádio, grandes lojas, hipermercados e tudo mais que necessitamos para viver bem. E as praias daqui e das cidades vizinhas são simplesmente maravilhosas, apesar de que eu gostaria imensamente que suas águas fossem mais quentes. Praias, aliás, que são as maiores atrações da região. Nos verões, notadamente no mês de agosto, a cidade se enche de turista. Nesta época, o Algarve, que tem um pouco mais de 450 mil habitantes, recebe, e aí arrisco a dizer que recebe mais de um milhão de turistas. Zonas como a Praia da Rocha, muito procurada por turistas no inverno, fica consideravelmente mais vazia e parte do comércio dedicado aos turistas se encerra. Estou falando da primeira linha da Praia da Rocha. O centro e o seu entorno, que concentra os habitantes perenes da cidade, mantém-se a funcionar. A indústria motora do Algarve é a do turismo, e os pontos de trabalho refletem isso. Assim, as oportunidades são majoritariamente para a ocupação na área hoteleira e de restauração, como é chamado a parte de restaurantes, bares, cafés e afins. Todo verão, há escassez de mão de obra, pela enorme demanda gerada pelo turismo de veraneio. As cidades do Algarve têm ônibus municipais, conforme o seu tamanho, e linhas que ligam os diversos municípios. Também há, conforme dito anteriormente, um ramal ferroviário, que segue no sentido leste-oeste e atende a maioria das cidades litorâneas. E se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você parar tudo, se inscrever no canal, porque assim você vai receber mais vídeos como este. Há vários hospitais no Algarve, mas os dois maiores de referência ficam em Faro e em Portimão. Esses dois recebem pacientes de todo o Algarve e do sul do Alentejo. Porém, faltam médicos especializados e, a depender da especialidade que se necessita, deverá se deslocar para Lisboa para obter um atendimento. Como no restante do país, o ensino público Algarve é de qualidade e as escolas são distribuídas da seguinte forma. Há uma boa distribuição de escolas de ensino básico, que são similares ao ensino fundamental no Brasil pelos conselhos algarvios. As escolas de ensino secundário, o ensino médio no Brasil, são concentradas nos municípios maiores. E a Universidade do Algarve tem três campos em Faro e um em Portimão. As famílias que têm filhos em idade escolar, sugiro fortemente considerar esta questão para o planejamento e a escolha do local onde irá morar. O Algarve é um dos chinos balneares de veraneio mais procurados da Europa. Sendo assim, as maiores atrações por aqui são as praias e outras atrações de seu litoral. São muitas as lindas praias do Algarve, sendo muitas delas premiadas por suas belezas. Esportes náuticos são praticados por todo o seu litoral. Vela, windsurf, kitesurf, surf, canoagem, stand-up paddle são alguns deles. Há, além das praias, lindos algares, grutas, marinhas, pontas, rios e cabos. O litoral algarvio é de tirar o fôlego. Como arquiteta e urbanista, sou fascinada por construções e vilas, cidades. Ah, neste quesito, há muito o que se ver por aqui. Castelos, fortes, fortalezas, faróis, vilas históricas, cidades, muradas e muito mais, muito mais. Prometo que ainda vou fazer um vídeo só sobre esse assunto. Quanto ao custo de vida, um casal pode esperar gastar cerca de 1.000 a 1.800 euros por mês. Incluindo despesas com arrendamento, supermercado, transporte, contas básicas e outros gastos. Essa grande faixa de variação ocorre em função do estilo de vida de cada um e ao custo do arrendamento, que pode variar enormemente. Se você morar em um apartamento de 1 quarto, irá ter uma despesa a partir dos 600 euros por mês. Já um apartamento de 2 quartos vai poder variar entre 600 até 1.300 euros por mês. O preço de compra de um imóvel de 2 quartos em Portimão é cerca de 200 a 300 mil euros. Mas existem imóveis por preços menores em regiões mais afastadas da praia e da cidade. Lembrando que este valor citado é referente a um imóvel mais próximo da praia. Diferentemente do que ocorria nos primeiros anos que vivemos em Portugal, os preços dos alimentos nos supermercados têm subido substancialmente. Alguns, como ovos, carnes, frutas, tiveram um aumento de 20% no último ano, o que impactou muito no nosso orçamento. Então lembre que eu mostrei muito sobre a Algarve agora pra você. Onde fica, como chegar, como é o clima, como é morar por aqui, como é o mercado de trabalho, como é o transporte dentro da Algarve, como é a saúde, como é a educação, o que fazer por aqui e qual é o custo de vida de quem mora aqui. Então se você perdeu algum desses assuntos, volta no vídeo e dá uma conferida, tá bem? Estou deixando aqui na legenda desse vídeo uma seleção para você conhecer os melhores vídeos do nosso canal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente fez com muito carinho, trazendo todos os temas que são muito perguntados aqui para nós. E olha, você que curte o nosso trabalho e ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, dá aquele like, porque assim você ajuda a gente a divulgar mais o nosso trabalho. Outra coisa, tem um amigo que quer vir para o Algarve ou não conhece e está cogitando vir para Portugal e não sabe, apresenta esse vídeo para ele. Eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.